O Tribunal Regional Federal da Primeira Região empoçou dois novos desembargadores. Alexandre Machado Vasconcelos e João Carlos Maier Soares eram juízes federais da sessão judiciária do Distrito Federal e entraram nas vagas de desembargadores aposentados. William Nascimento acompanhou. Vamos conferir. A solenidade de posse aconteceu no plenário do TRF1. João Carlos Maier foi indicado para a vaga do desembargador Olindo Menezes pelo critério de merecimento. Já Alexandre Machado Vasconcelos ingressou por antiguidade na vaga do desembargador Cândido Ribeiro. Eles foram nomeados no dia 14 de novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a chegada dos dois novos desembargadores, a maior corte da Justiça Federal, presente em 13 unidades federativas, o DF, e mais 12 estados, passa a contar com 39 magistrados. Mas novos nomes serão indicados para completar a composição do tribunal, que é de 43 desembargadores. João Carlos Maier era juiz titular da 17ª vara da sessão judiciária do DF, responsável por matérias tributárias. Enquanto Alexandre Machado Vasconcelos era da 18ª vara, também do Distrito Federal, e atuava na execução fiscal. Após serem empossados, os desembargadores federais falaram dos desafios e expectativas com a nova missão. Eu chego com muita vontade, muito brilho. Eu talvez tenha mais tempo de tribunal do que de primeiro grau hoje. Eu passei aqui, foram três presidências, uma vice-presidência, duas corredorias, fora a substituição nos gabinetes, em turma suplementar. E além disso, eu ainda passei pelo STF, passei pelo STJ, passei pelo CNJ, sempre atuando como juiz auxiliar. Eu chego aqui hoje, me sentindo já e fazendo parte da casa. A minha expectativa, compondo o TRF, nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, são as melhores possíveis. Eu estou há muitos e muitos anos numa vara de execuções fiscais, com muita matéria tributária, e meu entusiasmo é muito grande para me dedicar e ter uma ótima produção e me dedicar com qualidade. Bom, recentemente, o Tribunal TRF1 ampliou a composição de 27 para 43 membros. Ainda existem duas vagas decorrentes da aposentadoria de desembargadores. E a Corte aguarda a indicação de dois nomes pelo critério do 5º Constitucional para vagas destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil. a Árvore do Brasil. E a Corte aguarda o Rio. E a Corte aguarda o Rio. E a Corte aguarda o Sul.